Pois tô indireta pra mim, achou que eu ia bater neurose, calma bem, não é assim O Biel vai perguntar, mulher não explana pra ninguém E fora da história, tu tá bem? Tá sentando bem? Tá quicando bem? Tá fudando bem E fora da história, tu tá bem? Isso aqui é Isaac Oliveira pra caralho E fora da história, tu tá bem? Tá fudendo bem E fora da história, tu tá bem? Tudo ótimo, meu filho! Se melhor ela estraga, meu Deus do céu! Ninguém te forçou, novinha tu se perde, tu tá na treta de abate da tropa do PR. Agora aguenta, agora aguenta, o meu mano jardel te fudendo com violência, agora aguenta, o meu mano bebê te fudendo com violência. Diga ela, massa ela, diga ela, massa ela, dê uma sua de pirô. Diga ela, massa ela, diga ela, massa ela, dê uma sua de pirô. Agora aguenta, agora aguenta, meu mano jardelinha te fudendo com violência, agora aguenta, agora aguenta, meu mano bebe sangue te fudendo com violência. Agora aguenta, agora aguenta Meu mano malvadão te fudendo com violência Meu mano nego drama, me fudendo com violência O 47 me fudendo com violência Ele é batido Trapa do TR 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 Trapa do... Trapa do... Trapa do... Trapa da coreografia Dança e rebola no baile, menina Fica a vontade, chapa de bebida Trapa do... Trapa do... Sempre tem foto na história Ela de pute ou de maricói Melô, ela de eco-watch Ela de mizinha, ela de neckshock Ô, caralho de tralha que ela gosta Ô, forte na época, por onde é poste Ô, cedina, bebrizão no pote Não me abala, love Flaque a peitada, love Ô, caralho de tralha que ela gosta Ô, forte na época, por onde é poste Ô, cedina, bebrizão no pote Não me abala, love Flaque a peitada, love Trapa da coreografia Dança e rebola no baile, menina Fica a vontade, chapa de bebida Trapa do... Trapa do... Sempre tem foto na história Ela de pute ou de maricói Melô, ela de eco-watch Ela de mizinha, ela de neckshock Ô, caralho de tralha que ela gosta Ô, forte na época, por onde é poste Ô, cedina, bebrizão no pote Não me abala, love Flaque a peitada, love Ô, caralho de tralha que ela gosta Trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro lança Pachorra vai rolar Espirro lança Quem tá afim de transar Se tua filha é de maiores e a voz de bibeque é Se tua filha é de maiores e a voz de bibeque é Se tua filha é de maiores e a voz de bibeque é A tereca é bela e ela sabe o que quiser A tereca é bela e ela sabe o que quiser Ela viu, ela pisca, sabe o que quiser Ela viu, ela pisca, 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 pisca Ela viu, ela pisca, sabe o que quiser Ela viu, ela pisca, sabe o que quiser Ela viu, ela pisca, 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 pisca Ela queria baforar Na hora do sexo Eu vou pra ir lançar pra ela Porque ela tem um jeito inseto Vai dela no largar nata Pra parecer do criança A boca não baliza A voz dela no lado Porra, terra dança Quem tá afim de transar Porra, terra dança Quem tá afim de transar Porra, terra dança Quem tá afim de transar Os novinho aqui de Alshin Os novinho aqui de Alshin Os novinho aqui de Alshin Que lançou uma nova moda A tropa aqui de Alshin Que lançou uma nova moda Eu vou passando a buceta E o Juan dança esfregando minhota Eu vou passando a buceta E o Juan dança esfregando minhota E o Juan dança esfregando minhota Se ela vê um fuzil, ela pisca Se ela vê um minhota, ela pisca Se ela vê um macar, ela pisca, 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 pisca Se ela vê um fuzil, ela pisca Se ela vê um minhota, ela pisca Se ela vê um macar, ela pisca, 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 pisca É uma vagabunda pirocada de budi É uma vagabunda pirocada de budi Meu mano, o Juan dance É um bandido brabo Mete, troca, tiro E me fode pra caralho Chegou o final de baile, começa a brincadeira Eu sumo com o Ruandance e vou cair de treta Vai Ruandance, fode, fode minha buceta Vai Ruandance, fode, fode minha buceta Brota aqui em Alge Brota aqui em Alge Brota aqui em Alge Ruandance, manda pra ela Atravessa a divisa pra fuder com os cria Fuder com os cria, fuder com os cria Tinha mais amiga pra sentar na pica Hoje rola putaria Ruiz que bucana, ousadia e gin Piranha, safada, mas joga pra mim Tô mais de quatro, tô mais de latim Vou botar devagarinho Do jeito que eu gosto, ela é toda lindinha Foi convocada e brotou sem calcinha Piranha, safada, vai dar o cozin Vai dá pra tropar aqui de alstim Piranha, safada, vai dar o cozin Vai dá pra tropar aqui de alstim Vai dá pra tropar aqui de alstim Vai dá pra tropar aqui de alstim Virou cadão, safou cadão Na buceta de uma vez For fazer contigo O que teu ex não fez, o Juan vai fazer contigo O que teu ex não fez, o Juan vai fazer contigo O que teu ex não fez, avistei os menores de longe Quero dar a buceta só pros traficantes Tô vou rebolar o gostoso por os menores que tá de peça Sento com a buceta, sento, sento com a xereca Sento com a buceta, sento, sento com a xereca Brota aqui em Alfa, aqui em Alxim Brota aqui em Alxim, manda pra ela Papadinho Todo, todo final de semana ela fica de cachorrada Falando que quer fuder, só quatro a batidá O DJ do baile cria maçã pra no rodar Até de manhã no baile, muito louco de balão Ela passa cheia de marra, fica toda broncodona Tu para de gracinha pros amigos, tu é piranha Os cria já acionou, as novinha do Twitter Elas falou que vai brotar, vai marcar pela equipe Paga de transante, porra louca na sentada Os cria já mal botou, e você já quer que para sustentar Brabona, a mesma marra do Twitter Os cria quer ver na cama sustentar Brabona, a mesma marra do Twitter Boa dança, quer ver na cama Como você tá rostando, na coelha Ela rostando Aqui em Alci Tá rostando, na coelha Safada Como você tá rostando, na coelha Ela rostando Aqui em Alci Tá rostando, na coelha Toca roca valgada Toca roca valgada Toca roca valgada Que essas putada aqui vai Putaria porra Vem, 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 vem Vem novinha sem calcinha Hoje o bonde te arrebenta Debaixo da barraquinha Então vem, vem, vem Vem novinha sem calcinha Hoje o bonde te arrebenta Debaixo da barraquinha Debaixo da, debaixo da, debaixo da barraquinha Debaixo da, debaixo da, debaixo da barraquinha Debaixo da, debaixo da, debaixo da, debaixo da barraquinha Foi no baile da vedal que eu encontrei uma novinha Do cabelo enolado da mudinha e pinadinha Foi no baile da vedal que eu encontrei uma novinha Do cabelo enolado da mudinha e pinadinha Então vem, vem, vem Vem novinha sem calcinha Hoje o bonde te arrebenta Debaixo da barraquinha Então vem, vem, vem Vem novinha sem calcinha Hoje o bonde te arrebenta debaixo da barraquinha Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti